Entidades do setor alegam que uma das dificuldades é a oferta maior do que a demanda no mercado interno. Importação do leite do Uruguai e baixo preço também atingem a cadeia produtiva. Esses assuntos foram debatidos na reunião da Câmara Setorial do Leite, promovida pelo Ministério da Agricultura. Nós temos duas preocupações que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a das importações de produtos lácteos. Então, se importa no Brasil, principalmente, leite em pó e soro de leite. E aí, não é conveniente que a gente esteja concorrendo com produtos que não são adequados para o consumo. E, portanto, nós estamos brigando para que a fiscalização a cargo dos órgãos públicos, e não é só o Ministério da Agricultura, mas o Ministério da Saúde, a Anvisa, todas as demais entidades que têm poder de fiscalização sobre os produtos que estão colocados para a população no mercado, sejam efetivadas no sentido de que a concorrência seja leal entre produtos bons contra produtos bons. E aí, a economia de mercado tem que funcionar. Por um outro lado, a gente tem que assumir a consciência de que a cadeia produtiva do leite tem que ser mais eficiente. Estávamos dando agora, na reunião, um exemplo do frango de corte, que nós temos uma produção exuberante no Brasil, exportadora, e que nós não importamos um quilo de carne de frango. Por quê? Porque nós produzimos com eficiência a nível das granjas, nós industrializamos com eficiência produtos de qualidade, e, portanto, não há como vir produto de fora, porque eles não conseguem competir com o nosso custo de produção. Nós precisamos atingir isso na cadeia produtiva do leite também. O presidente da Comissão Nacional da Pecuária de Leite, Rodrigo Alvim, afirma que o país não quer evitar a importação do Uruguai, pois é uma relação comercial importante. Alvim prega outras saídas. Há de ter, sim, o governo brasileiro que ter a coragem de colocar, assim como foi feito com a Argentina, até por isonomia, até por direitos iguais, um acordo com os uruguaios. É só isso que nós queremos. Nós não queremos evitar as importações uruguaias. Até porque, se nós fizermos uma retrospectiva do acordo que foi feito com os argentinos, nós não cerceamos o mercado. Nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que a média, nos cinco anos anteriores a 2009, das exportações argentinas para o Brasil, era de 1.704 toneladas por mês. Nós demos a eles, no primeiro momento, 3 mil toneladas por mês. Então, nós não cerceamos o mercado. Nós criamos uma reserva de mercado quase do dobro do que eles praticamente exportavam para cá. Odacil Canepa para o SBA.